Cadê o gritinho? Detona, DJ! Amassubá! Sou alagoano, a galera do pude pensar que eu sou baiano Sou alagoano, que eu sou alagoano Sou alagoano com muito orgulho Sou alagoano, a galera do pude pensar que eu sou baiano Eu não sou baiano, eu sou alagoano Sou alagoano com muito orgulho Vem dançar meu reggae, vem com o que se balançar Sou eu, Roberto Raça, que chegou para ficar E essa galera tá dançando sem parar Nesse swing é gostoso pra danar Sou de Porto Tavo, da terra de Galapá E vim pra essa galera para detonar Sou Roberto Raça e cheguei para ficar Vem dançar o reggae Alagoano, a galera do pude pensar que eu sou baiano Eu não sou baiano, eu sou alagoano Sou alagoano com muito orgulho Sou alagoano, a galera do pude pensar que eu sou baiano Eu não sou baiano, eu sou alagoano Sou alagoano com muito orgulho Sou alagoano com muito orgulho Vem dançar meu reggae, vem com o que se balançar Sou eu, Roberto Raça, que chegou para ficar Esse reggae é gostoso pra danar E a galera do pude pensar que eu sou baiano Eu não sou baiano, eu sou alagoano Eu não sou baiano, eu sou alagoano Sou alagoano, a galera do pude pensar que eu sou baiano Eu não sou baiano, eu sou alagoano Sou alagoano com muito orgulho Vem com o tio reggae, vem se balançar Sou eu, Roberto Raça, que chegou para ficar Esse reggae é gostoso e a galera vai dançar Vem com o tio reggae, vem se balançar Quero ver todo mundo dançando, arrebentando Meias gatinhas, rebolando no salão Sou eu, Roberto Raça, que chegou para ficar Sou Roberto Raça, da terra de Galapai A galera do pude pensar que eu sou baiano Eu não sou baiano, eu sou alagoano Sou alagoano com muito orgulho Sou alagoano, a galera do pude pensar que eu sou baiano Eu não sou baiano, eu sou alagoano Sou alagoano com muito orgulho Vem com o tio reggae, vem Isso é DJ Boca gravando, Roberto Raça, tá vivo aqui No Poço do Luga Uh! 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 Ok? Tá feliz aí, tá bonitinho Ok?